De criança para criança! Criando Juntos Episódio de hoje Um sonho colorido No lugar tão perto daqui tinha uma menina que dormia e sonhava Ela tinha muitos sonhos Um dia ela ficou muito colorido cheio de coisa que ela nunca tinha visto Lá era tipo uma escola mas só que as aulas eram diferentes Tinha muitas crianças nesse lugar e elas iam muito Todo mundo estava descalço e feliz De repente o professor entrou na sala e deu aulas diferentes Na aula tinha teatro, poesia e música A menina se divertiu muito que pena que passou rápido Quando menos esperou já era a hora do lanche que era boa Todo mundo comia junto e era tudo organizado De repente uma música já era a hora de ir pra casa Do nada a menina começou a ouvir seu nome Começou baixo e foi aumentando Quando ela percebeu ela estava sonhando Sua mãe tentava acordar ela dizendo Menina, acorda que já está na hora A menina então falou Oi mãe, que foi? Estava tendo um sonho tão bom Você precisa se arrumar Hoje é o primeiro dia do Cores do Mará A menina então percebeu que o Cores não era sonho era realidade É verdade